E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Rai. Pessoal, neste vídeo vou mostrar para você como você pode mudar o nome da sua página do Facebook. Para você mudar o nome da sua página do Facebook é simples e fácil. Para isso você vai acessar primeiramente o aplicativo do Facebook. Aqui no Facebook, pessoal, vocês vão clicar nos três pontinhos ou é a sua foto de perfil no canto superior direito. Clicando aqui ele vai levar vocês para essas informações. E aqui vocês vão estar clicando sobre essa flechinha apontando aqui para baixo, pessoal. E clicando sobre essa flechinha aqui, ele vai dar para vocês as suas páginas criadas no Facebook. E aqui vocês vão clicar sobre a página na qual você quer mudar o nome. Clicando sobre ela, ele vai fazer a alteração para essa página aqui do Facebook e você vai interagir com essa página, pessoal. E para você mudar o nome dela, basta você clicar nos três pontinhos. Aqui no canto superior. Então, vocês vão clicar nos três pontinhos. Clicando nos três pontinhos, rolem para baixo até configurações e privacidade. Clicam sobre. Clicando aqui, vocês vão clicar em configurações. Clicando em configurações, pessoal, ele vai levar vocês para essas informações aqui. Nessas informações, vocês vão rolar para baixo até você chegar aqui, pessoal, em público e visibilidade. E nessa categoria, vocês vão procurar a opção configurações da página. Configuração aí da página. Vai clicar sobre. Pessoal, se você chegou até aqui, não custa nada você deixar o seu like aqui abaixo. Inscrever-se no nosso canal e ativar as notificações. Bom, clicando em configuração da página, já vai estar mostrando aqui o nome. E aqui em nome, vocês vão clicar em ver. E clicando aqui em ver, vocês podem clicar aqui sobre o nome atual da página. Fazer a alteração desse nome. Por fim, tocar em conferir a alteração. E dessa forma, você vai mudar o nome da sua página aqui do Facebook. Então, é dessa forma aqui que você muda o nome da página do Facebook. Se eu ajudei você, peço a você que deixe seu like aqui abaixo. Inscreva-se no canal e ative as notificações.